Com uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, a maior parte dela concentrada no sul do território, a Finlândia é um país nórdico que já fez parte da Suécia e também da Rússia. Um quarto de todo o território do país fica na zona do Círculo Polar Ártico e isso inclusive é um pouco representado na própria bandeira do país. O branco, que ocupa a maior parte da bandeira, simboliza a neve, o gelo. Já o azul representa os lagos que são abundantes aqui no país e também o céu. A Finlândia foi um dos primeiros países a aderir à União Europeia e também a adotar o euro como moeda oficial. O país tem um primeiro-ministro que é considerado chefe de governo e um presidente eleito por voto popular para um mandato de 6 anos e que é o chefe de Estado. As mulheres finlandesas foram as primeiras da Europa a obterem o direito ao voto e também as primeiras do mundo que puderam ser eleitas em eleições parlamentares. Esse fato, inclusive, foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff durante a última viagem que o primeiro-ministro finlandês fez ao Brasil em 2012. A cobertura completa dessa viagem da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia nesta terça-feira. Você continua acompanhando na TVNBR e aqui nas nossas redes sociais. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto.